Como melhorar os gases no consumo do feijão? Bom, feijão com arroz todo mundo gosta, né? Mas nós sabemos que o feijão, a lentilha, o grão de bico podem gerar maior extensão abdominal, formação de gases. Mas vocês sabiam que nós conseguimos reduzir um pouco desses sintomas com uma dica que a nutricionista Vanessa vai dar pra gente? Existe uma técnica nutricional chamada remolho que a gente deixa esses grãos mergulhados em água durante aproximadamente umas 12 horas e após esse período é possível fazer da forma normal o preparo desses alimentos. E aí muitos pacientes relatam melhora de sintomas digestivos e muitas vezes quando consomem esses alimentos fora de casa que não tem essa técnica, né? As pessoas não fazem, né? Isso. Eles percebem piora dos sintomas. Que interessante! Bom, eu achei ótima essa dica. Não sabia que tinham que ser principalmente essas 12 horas. É bastante tempo, mas acho super interessante. E se você conhece alguém que tem esses sintomas, que apresenta esses sintomas com esse tipo de alimento, compartilhe, porque essa é uma informação importante.